Temos um projeto que se chama Bridging Musical Heritage e a ideia é exatamente fazer pontos, muito a partir do repertório conservado aqui no estado de Coimbra, mas também com o repertório que está enviado ao lead, que tem algumas similitudes, partilhar esse repertório no espaço europeu, com uma forte incidência entre França e Espanha. E a próxima oportunidade vai ser exatamente em Espanha, em que nós vamos para a Andaluzia, para o Festival de Música Antiga da UBDA e BES, um festival muito conceituado, já com mais de 30 anos de percurso, em que nós fomos convidados, através do projeto Europa Criativa, a participar durante uma semana, estarmos lá presentes, ou uma parte da equipa Mundos e Fundos vai estar presente no festival e que vai fazer os primeiros dois dias, sobretudo, atividades de formação, em que vamos apresentar um pouco as fontes que estão conservadas aqui em Coimbra, mas também dar uma pequena oficina de reconstrução musical, portanto, os exercícios que nós vamos fazendo aqui com as fontes musicais e depois há uma segunda parte da nossa participação que é, sobretudo, performativa, com envolver algum do público, alguns dos músicos amadores de Andaluzia, da zona de UBDA e BESA, em música e em repertório daqui de Coimbra, e isso será muito feito através do Bando Soronio e o Sanches, que vão fazer um concerto comunitário, e, para além disso, vamos fazer dois concertos com um programa, programa concedido a partir do material que está aqui, programa, sobretudo, muito proveniente do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, com o Bando Soronio, o Sanches e a Capela Sancta Cruz de Cis e Tiago Simas Freire. E estas oportunidades geram outras oportunidades e a verdade é que, em paralelo com o projeto Bridging Musical Heritage, também nos acompanha outro grupo com o qual nós trabalhamos há muito tempo, os Cupertinos, e que vão apresentar também muito material novo no espaço do festival.